Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é quinta-feira, dia 3. Tô gravando esse vídeo aqui pra poder compartilhar com vocês os meus pedidos. Pedidos não, né? As minhas compras de São Paulo aí, compras de maquiagem. Eu tinha compartilhado com vocês no vídeo de tour da loja que essa parte aqui, que é a parte onde ficam as minhas maquiagens, ela tá assim, arrasada, né? Não tem nada. Por quê, gente? Porque veio a pandemia, o pessoal não tava ninguém usando maquiagem. Então as maquiagens que eu tinha, algumas venceram, né? Algumas perderam aí. Algumas outras poucas acabaram vendendo, só que eu não tava comprando, porque comprar maquiagem pra não vender não tava fazendo sentido, né? Então agora o pessoal tá começando a animar um pouquinho mais aí. E aí eu comprei umas coisas e vou compartilhar com vocês, tá? Não é muita coisa. Por quê? Porque as minhas clientes, né? A maioria aí, pelo menos, assim, não é muito, muito, muito de comprar maquiagem. Comprar maquiagem sempre. Então eu tento comprar coisas mais neutras e pouca quantidade, porque... Pra não ficar muita quantidade, não ficar muito produto aqui, acabar, sei lá, perdendo, vencendo, enfim. Então eu já falei muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei. Todos esses produtos aqui, gente, eu comprei na loja Bem Mulher Maquiagem, tá? Lá no bolsão de compras. Foi a primeira vez que eu fui nessa loja. Então a loja chama Bem Mulher Maquiagem. Não vou falar preço de nada aqui, até porque não tem preço nos produtos, certo? Não tem preço em nada aqui. E também, gente, não faz sentido falar preço porque tem cliente que me acompanha até mesmo pra ver as novidades, né? Então vou só mostrando mesmo pra vocês. Eu tentei dar uma organizadinha aqui. Eu vou começar pelas paletas, que são a maior quantidade. Eu peguei bastante paleta de sombra, gente. Então, paleta de sombras, olha, da Vivai. Deixa eu tentar mostrar pra vocês sem dar luz, né? Ó, paleta de sombras da Vivai. 21 cores. Tem cores bem coloridas. São duas iguais aqui. Paleta de sobrancelha. Eu comprei quatro paletinhas de sobrancelha dessa marca SP Color. Eu já tive essa daqui antes aqui na loja e ela é muito boa. Então eu comprei em duas cores aí pra sobrancelhas mais claras e pra sobrancelhas, né, um pouquinho mais escuras. Então duas paletinhas de sobrancelha. Aqui são três paletinhas desse trio de iluminador Real Glow, da marca Fenza. E são três iluminadores. Então são três paletinhas iguais. Comprei essa paletinha de glitter, né, bem glitter mesmo. Da marca Vivai também. Também peguei duas dessas da Vivai de glitter. São menos quantidade, né? Cinco unidades só. Cinco cores. Peguei essas duas coloridinhas aqui, gente, da Discotin, pra criança. Então super glam. Peguei em duas cores diferentes. Criança gosta bem de maquiagem, gente. Eu vendo bem maquiagem de criança. Então peguei essas duas. Tudo foi bem baratinho, gente. Eu foquei, assim, nas paletas que eram mais baratas. Até mesmo pra não ficar caro aqui na loja. Peguei essas duas da Jasmine. São paletas bem básicas, assim, com cores não tão... Cheguei, sabe? Aquelas cores não tão arreganhadas, assim. Então, olha, peguei essas duas. As duas da marca Jasmine. Duas paletinhas de blush da marca Fenza também. Trio de blush. E as duas paletinhas são iguais, com as mesmas cores. Então aqui. Peguei duas paletinhas de contorno. Eu peguei só duas, porque não é uma coisa que eu vendo muito. Gente, pera aí que tá dando... Eu tirei o plástico e abri, porque tava dando muito reflexo. Então é paletinha de contorno. Olha que linda. Então eu peguei duas da Vivay. Peguei duas dessa Cherry Blossom, que eu achei linda. Achei linda essa daqui da Louis Ancy. São duas iguais. Peguei essa Pink 21. Duas dessa da Belly Angel. Eu já tive dessa aqui na loja também. São cores bem neutras. Ó. Tá dando um pouquinho de reflexo aí, né? Deixa eu tirar aqui. São cores bem neutras. Porque eu também tenho muita cliente que prefere mais neutro do que, sabe? Os coloridos, assim. Eu peguei duas. Peguei três dessa daqui, gente. Que também é bem simples. Essas daqui me lembram muito a minha pré-adolescência, porque eu tinha várias desse estilo. Então eu peguei dessas daqui também, porque tem gente que compra pra criança brincar. E eu tenho clientes, mulheres adultas, que também gostam dessas. Que são mais simples, elas são mais baratinhas. Uma coisa que hoje em dia eu não gosto nessas paletas é o cheiro. Tem bem cheiro de perfume essas paletas, né? E eu não gosto muito hoje desses cheiros. Então eu peguei três modelinhos aqui com três cores diferentes. Não vou abrir todas aqui pra mostrar pra vocês agora. E aí peguei umas máscaras de cílios pra poder experimentar. Então eu peguei da Ruby Rose. Peguei essa daqui. Fios. Fios. Não, na verdade, todas são fios. É, desculpa, gente. Essa aqui, ó. Stunning Lashes. Epic Lashes. E esse daqui, que é Mood Lashes. Peguei seis máscaras de cílios. Eu peguei só seis máscaras de cílios. Primeiro porque eu quero pegar pra mim experimentar. E, gente, porque eu trabalho mais com as máscaras de cílios da Avon aqui na loja. De Avon e alguma coisinha da Natura, mas é mais é Avon mesmo. Então eu peguei só essas seis. Peguei também essas outras três paletinhas aqui. Essas duas. As três, na verdade. Mia Make. Coleção Bem Me Quero. Gente, eu só não vou tirar o plástico agora porque eu ainda vou tirar foto pras clientes. Então, olha, essa bem colorida. Essa aqui mais colorida ainda. Peguei duas de cada. E essa daqui, puro brilho. Puro, puro brilho. Ah, essas daqui são diferentes, ó. Puro brilho. E aí, gente, aqui terminamos essa parte aqui de maquiagem. Peguei pouquinha coisa infantil porque eu ainda tenho, sabe? Eu ainda tenho coisas infantis, então eu não quis comprar muito. Então aqui eu peguei esses kitzinhos. Olha, dois kitzinhos. E aqui esse que eu achei muito bonitinho. Isso aqui é super baratinho. Isso aqui chama muito a atenção de cliente. É, de criança, gente. De criança. Então a mãe vem aqui na loja, traz a criança. A criança fica louca, a mãe leva. Aqueles, né? Fica a dica aí pra vocês. Peguei umas faixinhas de cabelo, daquelas faixinhas pra skincare. Peguei cinco faixinhas só. Essa aqui tava super baratinho, gente. Muito, muito baratinho mesmo. Peguei só cinco. Peguei seis chapinhas. Latinha, chapinha. E da última vez que eu trouxe isso aqui, gente, fez muito sucesso. Pessoal gostou muito. Então eu peguei seis chapinhas. Eu peguei três cor-de-rosa. Porque eu vou pegar uma pra mim. Eu não tenho dessa pequenininha, que é boa pra levar na bolsa. Então, três cor-de-rosas. Peguei uma roxa. E peguei duas verdinhas. Esse verde-água. Gente, eu tô muito apaixonada em verde-água. Tudo aqui na loja agora tá trabalhado no verde-água. Aí eu peguei também quatro kitzinhos desse daqui. Que eu já trouxe uma outra vez também. É um kitzinho de... Tipo skincare. Vem com a faixinha pra prender o cabelo. Vem com a buchinha pra lavar o rosto. E vem duas esponjinhas de maquiagem. É um kitzinho super legal pra dar de presente. Então eu peguei quatro kitzinhos. Varia só a cor. São todos iguais, mas... Varia a cor da buchinha, a cor da esponjinha. Gente, eu não sei se vocês estão reparando a minha voz. Mas eu tô tão cansada. Ai, da correria. Que eu tô até meio... Falando meio devagar. Aqui, eu achei muito interessante isso daqui também. Eu trouxe quatro unidades. Que é aquela toalhinha pra retirar a maquiagem. Que é uma toalhinha de microfibra bem macia. Que a cliente molha, né? No caso, a pessoa molha ali. Passa o demaquilante. E esfrega o rosto com ela pra poder tirar. Sabe? Aqui, ó. Umedeça a toalha em água morna. Tipo, na hora do banho. Retira a maquiagem com a toalhinha. E aí, limpou tudo, sabe? Pra gente não precisar esfregar o rosto com a toalha de banho, por exemplo. Que é mais... Que pode agredir mais. Então é aquela ali. Eu comprei umas coisinhas pra mim. Pra mim mesma. Eu vou mostrar pra vocês só pra mostrar mesmo. Essas daqui eu não quis comprar pra loja. Eu comprei uma máscara. Dessa daqui, ó. Super Poderes. Máscara Acne Off. É uma máscara aí pra tonificar, hidratar e controlar a oleosidade. Máscara de rosto. Comprei esse hidratante de cutículas. Murumuru e ureia. Da marca Belly Angel. Pra eu poder experimentar também. Comprei este... É... O que que é isso? Gente, como é que chama isso aqui? Mousse micelar anti-oleosidade. Gente, eu sempre tive vontade de ter um negócio desse. E aí, comprei pra eu experimentar. É tipo um sabonete líquido, né? Pra lavar o rosto. Só que aí sai em formato de mousse. Aqui. Aperta e sai em formato de mousse. Comprei pra mim. Pro meu uso. Também comprei pro meu uso este sabonete. Vitamina C, anti-idade e clareador. Esse sabonete facial. Sabonete esfoliante facial da mesma linha. Ó, pra você ver. Eu gosto... Tô gostando de cuidar do rosto, né? Comprei essa rena. Pra sobrancelha. Pra eu poder experimentar. Ela já vem pronta num potinho. É só aplicar. Deixar ali um tempo. Eu li aqui, ó. Modo de usar. Limpe bem a região das sobrancelhas. Realize o design das sobrancelhas. Escolha a cor desejada. Lá, e se aplica o produto. Aguarda 20 a 30 minutos. E retira o excesso com o algodão. E água. Desculpa, gente. O barulho. Esse aqui eu comprei pra experimentar. E este daqui, eu comprei pra experimentar. Porém, eu comprei unidades aqui pra loja também. Eu achei a ideia disso aqui muito interessante, gente. É um perfume de lingerie. Então, você toma seu banho. De manhã, de noite, tanto faz. E aí, na hora de vestir a calcinha. Você espirra isso daqui na calcinha. Tipo um perfume íntimo. Sabe? Pra ajudar a controlar odores. Eu achei isso muito interessante. Né? Mulheres vão concordar aí comigo. Então, eu achei isso muito interessante. Tava com preço muito legal. Então, eu trouxe pra eu experimentar. Então, eu peguei ali uns dois pra mim. E trouxe pra loja também. Porque eu vou experimentar. Se eu gostar, eu vou fazer super aí um... Um merchan com os meus clientes, né? Com as minhas clientes. E eu achei isso aqui muito interessante. Sinceramente. E o cheiro é bem gostoso, gente. Tem um cheiro, assim, de perfume mesmo. E ainda não usei, né? Eu acabei de colocar as coisas aqui. E ainda vou usar. Eu até posso comentar com vocês. Lá no Instagram. Eu até vou deixar meu Instagram aparecendo aqui. Se você quiser me seguir. Eu posso comentar por lá. O que eu achei. E tem bastante coisa. As validades estão muito boas. Então, por exemplo. 11 de 2023. As validades são muito boas. Dá pra eu poder trabalhar bem com as minhas clientes aí. E esse foi o meu pedido, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Comenta aí pra mim o que você gostou. Se você gostou das paletinhas. Se você gostou da chapinha. Do de criança. Do perfume de calcinha. O que vocês acharam da ideia aí. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho